Olá, boa noite. A gente está no ar mais um Plano de Jogo e vamos aos principais assuntos do esporte desta terça-feira. Chavante busca a primeira vitória na Série B do Brasileirão. Equipe feminina gaúcha conquista título de vôlei na Argentina. Júlio Julianotti vence a segunda etapa do Brasileiro de Padel. Evento aborda saúde e educação física neste fim de semana na capital. Guto Ferreira é o novo técnico colorado. O substituto de Antônio Carlos Zago foi anunciado esta manhã depois de uma longa negociação entre dirigentes de Inter e Bahia. Guto já estava acertado com o Internacional desde a tarde de segunda-feira, mas só conseguiu deixar o clube baiano depois que os colorados resolveram pagar a multa recisória estimada em mais de R$ 500 mil. Acompanhado dos auxiliares André Luiz e Alexandre Faganello e o preparador físico Juninho, o novo treinador se apresenta na quinta-feira. Na quarta, contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, o Inter será comandado pelo interino Odair Hellman. É a segunda vez que Guto deixa a primeira divisão para defender um clube na Série B. No ano passado, ele trocou a Chapecoense pelo Bahia, clube com quem subiu para a elite, conquistou este mês a Copa do Nordeste e ganhou um novo apelido, Gordiola. A torcida colorada espera que ele justifique essa referência. E hoje tem a abertura da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos lutando para subir na tabela. E o Brasil de Pelotas volta a campo logo mais para enfrentar o Náutico do Recife. O jogo é no Bento Freitas e o Xavante busca sua primeira vitória no campeonato. O clube pernambucano é o vice-lanterna, mas o Brasil não está longe das últimas colocações, ocupando a 16ª posição. Por isso, conta com a força da torcida para vencer e subir na tabela. O técnico Rogério Zimmermann deve repetir a equipe que empatou em Goiás, à exceção de Teco, suspenso. A partida começa às 9h30 da noite. A segunda etapa do Brasileiro de Paddle movimentou Curitiba, um esporte que cada vez mais ganha adeptos. Número um do ranking nacional de Paddle, o gaúcho Júlio Julianotti venceu a segunda etapa do Campeonato Brasileiro. A competição foi em Curitiba e Stefano Flores formou a dupla que conquistou o título do torneio. Seus adversários na final foram Bruno Nakidi e Matheus Semionato. A etapa reuniu 160 duplas e contou com grande presença de público. O próximo desafio de Julianotti é o Campeonato Catarinense em Camboriú no final do mês. O principal objetivo do atleta é a convocação para defender o Brasil no sul-americano, que acontece no Chile em novembro. E olha só que notícia bacana. Uma equipe feminina de vôlei do Vale do Taquari conquista título importante em competição na Argentina. E a Langiru Martin Luther Avates, equipe feminina de vôlei infantil, é campeã do Fiesta Argentina Infantil, maior e mais importante competição da categoria na Argentina. A equipe da Cidade de Estrela já havia vencido o torneio em 2010 e voltou a subir no lugar mais alto do pódio de forma invicta. Foram 11 jogos em 3 dias e a competição contou com 113 equipes. O projeto Belacoa Science tem neste final de semana a segunda edição. O projeto discute vários temas ligados à saúde e educação física, como maximizar o potencial anabólico, metodologias e estratégias para ganho de força e hipertrofia muscular. São esses os principais assuntos. E quem nos fala sobre o que vai acontecer neste final de semana é o Jerônimo Martins, que será o mediador de várias oficinas que vão acontecer neste final de semana. Tudo bem, Jerônimo? Tudo bem. Clarice, como é que vai? Tudo ótimo. A que público é direcionado a esse evento? Então, o público é direcionado para todos os profissionais da área da saúde. Então, nutricionistas, médico, educador físico e também para os interessados da área da saúde que querem conhecer um pouquinho mais sobre o meio. Algum assunto em destaque que vai ser falado lá? Nós vamos abordar basicamente sobre emagrecimento e ganho de massa muscular. Quais são as estratégias mais adequadas para esses fins e quais são as estratégias saudáveis para a gente conseguir atingir esses dois potenciais. E por que esse tema? É uma demanda? É uma demanda que hoje o mercado pede e seguidamente a gente tem clientes e pessoas procurando por mais saúde e melhores benefícios para a saúde. Então, a gente quer tentar orientar o mercado e os clientes e todo o público que está junto conosco de como trabalhar de forma adequada, quais são os suplementos que a gente pode ter saúde para trabalhar. Essa é a segunda edição do evento. A primeira tratou de qual assunto e a tendência que cada vez mais haja discussão nesse sentido, Jerônimo? Exatamente. O primeiro a gente acabou abordando assuntos mais amplos. Então, a gente trabalhou um pouquinho sobre a psicologia também do esporte, como promover melhoras nos resultados do esporte. A gente trabalhou um pouquinho sobre a nutrigenômica também no primeiro e algumas questões pontuais sobre exercícios físicos. Nesse segundo a gente realmente quer trabalhar nessa promoção de saúde e mais adiante sim tentar pensar em outras alternativas também. Certo, então. Então vamos passar um serviço para o nosso público. Vai ser sábado e domingo ou só no sábado? Horário, local e quem quiser se inscrever, como é que faz? Perfeito. No sábado, então, vai ser às 8h30, começa o evento, vai até às 18h. Na Uniriter, o evento pode se inscrever lá na hora, o valor do ingresso é R$ 80,00, estudante tem desconto, o valor fica R$ 60,00 para quem se inscrever com estudante, tem que levar o comprovante de matrícula e nós estamos abertos a todos os que tiverem interesse na área, então. Certo, então sucesso aí com o evento. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade, queria já também aproveitar e te deixar o convite também, para que se você quiser ir lá também, nos prestigiar. Falei possível para estar lá e conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Obrigada. E amanhã é o dia do desafio. O projeto realizado pelo Sistema Fê Comércio propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e que pratiquem por pelo menos 15 minutinhos qualquer tipo de exercício físico. Na capital estão previstas uma série de atividades ao ar livre. No ano passado, mais de 50% da população porto-alegrense foi mobilizada para o dia do desafio, vencendo a disputa com Curitiba. Homens, mulheres e crianças deixaram de lado o sedentarismo e praticaram por pelo menos 15 minutos os mais variados exercícios. O importante, na verdade, é a gente despertar o maior número percentual de pessoas relacionadas à população de Porto Alegre. Aqui, estimamos em torno de 1 milhão, 410 mil pessoas. Então, o nosso desafio é que mais de 40% das pessoas sejam motivadas nesse dia. Mais do que uma competição, o dia do desafio é um estímulo à prática da atividade física. E incluir na nossa rotina, nem que sejam 15 minutos por dia de exercícios, pode fazer a diferença. Este ano, a capital gaúcha vai disputar com São Paulo. Com a orientação correta, a médio e longo prazo, os benefícios começam a surgir. Seu Dorival, de 70 anos, é um exemplo clássico do quanto a atividade física melhorou a sua vida. Com certeza, eu melhorei 100% em tudo. Alimentação, prazer de viver, porque a gente consegue fazer coisas, mesmo com a idade já um tanto avançada, fazer coisas que eu fazia há 20 anos atrás. As diferentes modalidades esportivas que existem hoje podem facilitar na hora de escolher o que fazer, respeitando o gosto, as condições físicas e a idade de cada um. O leque de atividades é muito grande, então por isso que a gente aconselha o pessoal a procurar um profissional, vá até a academia, converse com o profissional, pra ver o que ele vai se encaixar melhor, se é uma atividade de ginástica, uma pessoa da maternidade, uma ginástica adaptada, uma musculação, uma aula de pilates, uma aula de alongamento. Então não tem desculpa, você que está aí parado, com medo ou com dúvida, também pode vencer o desafio de encontrar uma atividade para chamar de sua. Só 15 minutinhos, acho que vale a pena, quem sabe, ir a pé até o supermercado. A gente fica por aqui, vem aí o programa Panorama. Até amanhã, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri